Oi gente, boa tarde, a paz do Senhor. Aqui é a irmã Maria Lima. Primeiramente eu venho pedir desculpa, pedir perdão a todos que estavam pedindo para postar os vídeos novamente. Eu passei um período sem tempo de estar postando os vídeos, eu tenho todos em pendrive e aos poucos, queridos, eu vou procurar voltar a postá-los novamente para que os irmãos possam estar ensaiando, para que os irmãos possam estar novamente tendo acesso a esses vídeos. É um pouco demorado porque eu tenho os vídeos em playback, então eu tenho que baixar a música, jogar no vídeo novamente, é algo demorado, mas aos poucos eu vou voltando com os vídeos, peço aos irmãos que continuem dando crescimento ao novo canal, que eu criei que é o Maria Lima, playback, voz e playback, né, no caso, e me ajudem no crescimento desse canal e aos poucos eu vou postando os vídeos, vou procurar fazer os vídeos novos, os louvores que tem saído recentemente e que Deus possa abençoar a todos. Eu quis dar uma satisfação porque eu sei que muitos tinham até se entristecido porque eu passei algum tempo sem postar os vídeos, mas aos poucos eu vou estar voltando com eles, tá? Que Deus abençoe a todos, beijo no coração.